Oi, gurias! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vou gravar um vlog hoje pra vocês, mostrar meu dia. Na verdade, agora já é mais de meio-dia, tô fazendo almoço. De manhã eu não gravei pra vocês porque eu estava somente trabalhando no computador. Daí não tem muito o que mostrar, né? Tipo, ai, gurias, estou aqui trabalhando no computador. Então agora é a tarde, eu vou fazer outras coisas e acho que vai ser legal mostrar pra vocês. Eu sei que vocês amam vlog de rotina, eu também amo gravar. Então desde já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Insta, a gente tá sempre conversando por lá. E agora estou o quê? Fazendo almoço. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, aqui eu vou fazer uma calabresa e tá bem fritinha já, só tô esperando cozinhar um pouco do macarrão. Pra colocar creme de leite, eu amo colocar creme de leite na calabresa, fica um molho branco assim, muito delícia. E aqui eu tô cozinhando macarrão integral. Meu fogão tá bem sujo, gente. Tenho que limpar. E aqui eu tô cozinhando macarrão integral, só que é pouquinho. Então eu tenho mais esse restinho aqui. Só que esse é normal, eu vou misturar tudo. Só que como o macarrão integral, ele é mais duro de cozinhar, eu tô colocando antes o macarrão aqui, pra ele ficar escaldado. E aí depois eu coloco o macarrão branquinho pra cozinhar junto. Gente, tenho uma loucita pra lavar também. Então eu acho que eu vou lavando essa louça enquanto o meu macarrão cozinha, né? A gente otimiza o tempo aqui. Aqui, ó, vocês falaram que não era pra eu colocar mais toalha. Então o que eu tô fazendo? A gente só coloca toalha pra almoçar. Vocês falaram, Tami, tua mesa é muito linda, não coloca toalha não. Então agora eu vou arrumar a mesa, a gente tá colocando só meia toalha aqui pra gente almoçar. Depois a gente tira, e aí fica a mesa assim mesmo, quer ver? Porque realmente a mesa é linda, né? É uma mesa muito bonita, só que a gente sempre coloca a toalha. Tô fazendo uma listinha de compras pro Bruno pegar lá no mercado, ele vai sair daqui a pouco. Então precisa pegar leite condensado, creme de leite, minha letra tá horrorosa aqui, que eu anotei na parede, sabe? Eu apoiei assim na parede, anotei escrito na parede, ficou horrível. Então aqui, as coisinhas pra ele pegar no mercado. Tenho que guardar essa vela, porque gente, ontem faltou luz aqui, vocês acreditam? Faltou luz das 6 da tarde até meia-noite, a gente ficou à base de vela aqui em casa. Pensa no tédio, tinha nada pra fazer sem luz. I've been waiting for this, yeah It's been up on my mind Oh, it's hard to resist Feeling like one of the kind Oh, now the hard time's over I'm for a moment I won't look back now Dá um sorriso Dá um sorriso pra mim Adivinha quem esqueceu de mostrar o almoço? Eu! Tá aqui, gente, ó, fica assim Molho branco, calabresa, macarrãozinho Almoço fácil, prático, rápido e muito, muito gostoso E como sempre, uma bebezuda aqui do lado, querendo almoçar também, mas ela já almoçou E aí o Bruno comprou um chá, um suco de pêssego De pêssego não, de limão, mas é chá de limão E ele achou que era limão, olha só que lindo Agora temos chá de limão pro almoço, né, vida? As meninas vão achar que você tá reinando Que você tá... Não é dor Por quê? Puto com você Por quê? Não, brincadeira, tô um humorzinho Comprou o suco errado É bom, né? Quem que vai brincar de bolinha agora? Ai, senta Da patinha Muito bem, filha Pega a bolinha Vai Dá pra mamãe Ai, que linda Solta Senta Da patinha Muito bem As duas patinhas, filha Pega a bolinha Muito bem Vamos pegar, vamos jogar pra cima agora Senta Solta Solta Senta Pérola Senta Vamos ver se ela consegue Vai Ai, quase machucou Mas conseguiu? É, meu amor Muito bem Vamos de novo Solta Solta Senta Pérola Senta Senta Muito bem Um, dois Um, dois, três Perfeita, gente Perfeita Perfeita Eu amei Amei, amei Amei Fiz de onça De glitter Olha só como ficou bonito Gente, eu amei Toda arredondadinha Do jeito que eu gosto Gente, lembra que eu falei pra vocês Que o Bruno tinha Comprado um aparador aqui pra casa, né? Que chegou aqui em casa de surpresa pra mim E aí a gente trocou Agora a gente colocou um espelho em cima Tcharam Então agora ele é todo espelhado Eu achei que ficou muito mais bonito Assim, mais chiquezinho, sabe? Porque antes ele era só a parte de baixo Assim, ó Essa parte aqui mais estofada E a gente queria espelhado mesmo Então ficou bonito, ó A gente ali Aqui os meus álbuns Pra quem não sabe Eu tenho uma empresa que faz fotolivros, tá gente? Vou deixar o arroba aqui pra vocês também Da Laço de Vento Pra que vocês conheçam o meu trabalho Nossos álbuns lindos aqui Aqui os passarinhos E o nosso pedido Meu pedido de casamento Ó, foi nesse dia aqui O Bruno me pediu em casamento numa lancha Foi lindo Tem o vídeo aqui também Vou deixar pra vocês no box de informações O vídeo do pedido de casamento Foi muito lindo Agora estamos indo ao mercado Uh, dá oi meu amor Oi meu amor Gente Deixa eu conversar com vocês Uma coisa bem aleatória Mas olha como Às vezes a gente acha que não Mas Deus se importa Até com os detalhes das coisas Sabe aquela listinha Que a gente anota E a gente coloca todos os adjetivos E coisas que a gente espera no marido? Eu tenho a minha Coloquei uma lista infindável de coisas E uma delas era Que eu sempre quis um marido Que fizesse mercado comigo Eu sempre achei o máximo Ir nos mercados E ver o noivo O marido O boy O boy Não o boy O boy O boy O boy da casa Fazendo mercado junto O meu pai sempre fez mercado E eu acho o máximo isso E aí tem o que? Um marido que faz mercado Muito bem Não é? Um boy Um boy Um boy que faz mercado E é sério gente Tipo assim Umas coisas bem pequenas Aleatórias Mas que pra mim Era importante E eu lembro Disso Que assim Quando eu era solteira Eu achava o máximo E eu sempre quis Um marido que fizesse mercado comigo E eu acho que se eu tivesse um marido Que tem marido que não gosta de fazer mercado Tem mulher que não gosta de fazer mercado também Eu adoro fazer mercado Mas eu gosto de companhia Então eu não ligo de ir ao mercado Mas eu gosto quando o Bruno vai junto Até porque ele enche o saco Quando eu vou sozinha Porque eu gasto demais É verdade Isso que eu ia falar E o marido de vocês Curtem um Conta aí Se o seu marido Faz mercado com vocês também Ou vocês fazem sozinhas Ou é o marido que faz o mercado sozinho Também tem dessas Eu adoro mercado Mas por exemplo Frutas, legumes, vegetais A equatame A carne E as outras coisas As deslizas Vem ficar comigo Principalmente o doce Doce e carnes É com o Bruno O Bruno não sabe escolher Frutas, legumes e verduras É porque ele não come Aí ele não aprende a escolher Mas a gente ensina Devagarinho a gente adestra Isso, adestra Me conta se o seu marido Faz mercado também Gente, uma coisa Que eu não tinha costume De comprar Antes de morar com o Bruno Era atum Eu não comia muito atum Lá na minha casa Da minha mãe não Mas aqui a gente come muito E olha só Tá nessa promoção O valor original É R$7,99 Mas tá na promoção Por R$3,79 Essa marca aqui Atum ralado Capone Vocês conhecem essa marca? Acho que eu vou levar Pra experimentar Mas eu não conheço Só que o preço Tá muito bom Comparado R$3,79 Comparado com R$7,35 R$9,58 R$8,59 Então o mais barato Ainda é esse daqui Que também é atum ralado Eu não gosto muito Do atum ralado Porque dizem que é a sobra Entre aspas Do atum O ideal é sempre você pegar Atum sólido Ou atum em pedaços Porque o ralado É como se fosse a sobra Do atum Não sei se é verdade Foi o que me falaram Mas eu não sinto diferença Quando eu faço comida Com atum Sendo ralado Ou sendo em pedaços Então eu vou aproveitar Essa promoção E eu sempre pego em óleo Atum capone Ralado em óleo Vou aproveitar Que tá na promoção Já vou levar uns quatro Porque a gente come muito Lá em casa Eu queria muito Fazer uma torta de frango Esse final de semana Só que eu queria assim Sem casca Só que esse daqui A fatia está na vertical Assim Eu queria inteira Dá pra entender? Tipo Ao invés de ser Vários pãezinhos assim Eu queria que a fatia Fosse inteira Não sei se dá pra entender Mas é isso Eu queria uma fatia maior Não tô achando Gente Não tô achando Sem casca Vamos lá Pra compra da semana Que era pra ser Meia dúzia de coisa Mas pra variar Sempre aumenta a lista Aqui gente Eu comprei Creme de leite Dessa marca Leitíssimo Tava bem barata R$2,59 E é 100% Produzido com leite de vacas Criadas livre no pasto Todo mundo diz Que o leite Desse leitíssimo Aqui É maravilhoso Eu não tomei Porque geralmente É bem caro Mas esse daqui Tava super baratinho Então eu comprei Pra testar Pra ver se é bom Aqui a gente comprou carne Tanto pra bife Quanto pra estrogonofe Picadinho O Bruno escolheu o patinho Aqui tem margarina Comprei um ralinho de pia Novo Um arroz Parbolizado Não é o branco Mas também não é o integral Ele é intermediário Aqui um dueto De milho e ervilha Papel toalha Guardanapo Aqui colorau Eu gosto muito de usar colorau Pra comida Porque fica realmente Com uma corzinha Mais bonita E eu compro Tempero pronto Eu sei que tem gente Que não gosta Que acha que é muito sódio Mas eu não vejo problema Aqui é chocolate Tempero Esse daqui eu compro Pra pipoca Esse sazão de pipoca É sensacional E um sazão de carne Aqui eu peguei creme de leite Normal Aqui creme de leite Leite condensado Queijo parmesão Uma ruffles E eu comprei esse Negócio de lavar Ó Culpa de quem? Que atiçou os cachorros Doido Tava lá brincando Esconde, esconde Encontrei um menino Atrás do sofá Eu tava atrás do sofá Sem respirar Sei, aham Claro O que eu tava falando mesmo Gente, me situei Sabonete Meu Deus, gente Amor Como é que é o nome Desse negócio? Esse? Sabonete Sabon líquido Sabon líquido Isso Eu falei Lava roupa Sabonete Tudo Menos sabão líquido Comprei dessa marca Urca Que eu não sei Qual é essa marca Não conheço Mas vamos experimentar O negócio é comprar barato Gente Tô trocando tudo as marcas Porque tá tudo muito caro Comprei pão de hambúrguer Pão sem casca Vou tentar fazer aquele salgado Lá com esse pão mesmo Aqui comprei atum Daquele que eu falei pra vocês Que eu ia testar Gente, esse é o melhor chocolate Do universo Milka Não tem melhor Eu amo demais Bruno tá quebrando a cozinha Enquanto cozinha Aqui ó Bolo de laranja Compramos quatro bolos Gente Porque tava na promoção Por quatro reais Esse bolinho E geralmente ele é uns nove E a gente come tipo assim Dura dois dias aqui em casa Um bolinho desse Então a validade dele é bem longa Então já comprei agora Bolo de laranja De abacaxi De coco E de gotas de chocolate Aqui uma alface Pra dar uma equilibrada Nas porcarias Aqui queijo prato O Bruno vai fazer Hambúrguer agora Com queijo prato E coca cola Essa é a nossa comprinha Da semana Do mês Do que der Do quanto durar E agora Meu chapeiro Né amor Vai aproveitar Que o fogão Tá sujo E vai Fazer um burger Pra nós Eba Amanhã é sexta Dia de limpar Esta casa E este fogão Inclusive Gente Olha se meu bem Opa Tá voando até o Ornaná Não é o profissional Do burger Do burgão Né vida Olha que delícia Gente Tem ovo Tem salada Tomate Alface Hambúrguer Queijo Prato Delícia Demais 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 Amor Arrasou Tá muito bonito E aqui Chovendo Tanto que a gente guardou o carro Gente Porque ontem Deu um pé d'água Um pé d'água Que a gente ficou sem luz Daí seis Já falei né Acho que aqui no vlog A gente ficou daí seis Até meia noite sem luz E ontem o carro ficou na rua Coitado Então hoje a gente já guardou o carro Porque a gente sabia que ia chover Melhor coisa Enquanto tá chovendo é o que? Tomar um banho Bem gostoso Conforme eu vou subindo A iluminação vai mudando Vai ficando Eu vou ficando branca Escura Branca Escura Amarela Vou tomar um banho Bem gostosinho Aqui no meu banheiro E daqui a pouco eu volto Já de pijama Banho tomado Pijama novo A Vera É a esposa do meu pai Que comprou esse pijama pra mim De manga curta Mas ele é de calça Porque como hoje tá chovendo Tá fresquinho E ó Ficou certinho Não ficou curto Obrigada Vera Eu amei Gente é uma saga Pra achar pijama pra mim Aí ela comprou um E ela trouxe pra mim em agosto Quando ela veio pra cá Junto com o meu pai Aí eu amei Já quis comprar mais dois Aí comprei esse de manga curta E mais um de manga comprida Olha que belo penteado Agora gente Eu vou lá pra sala Ficar de boas Já fiz skin care Passei ácido hialurônico Até no cabelo Mas vou lá pra sala Agora Ficar de boas Tô aqui no sofá Gente Mas assim Eu nunca consigo Sentar e descansar Sabe O que eu tô fazendo agora Post pra vocês Lá no produtinhos Aí agora eu vou postar Alguns stories Que eu tenho que Fazer uma divulgação Então Vou postar uns stories Lá no produtinhos Depois eu vou Pensar no post Que eu tenho que fazer Amanhã Da laço de vento Então assim Querendo ou não Eu não paro de trabalhar Por mais que eu sente Aqui no sofá de pijama E tal Aproveitando essa chuvinha Não é um momento Principalmente assim Durante a semana Eu quase nunca consigo Tipo assim Desligar o celular Ligar a televisão Assistir uma série Assistir um filme Sabe Porque ou eu tenho Que responder direct Ou eu tenho que responder comentário Ou eu tenho que mandar Vídeo pra Camila Que é quem está editando Vídeo pra vocês Mas principalmente Eu tenho que ficar aqui Divulgando produtos Produzindo conteúdo Enfim Cumprindo meu cronograma De posts Pra vocês Porque não é fácil Trabalhar com Instagram A gente tem que estar ali Todo dia O tempo inteiro Sabe Acaba que às vezes A gente se torna Meio escrava Da rede social Porque se você não está ali O tempo todo Vai ter outra pessoa Que está Então aquela pessoa Vai ter audiência Que poderia ser sua Sabe Então quem trabalha Com internet É bem complicado Por isso Assim Você se torna Meio refém Da plataforma Mas tudo bem Se a gente ama Então a gente faz com amor Vou continuar trabalhando Vou divulgar algumas coisas Nos stories E desde já Me segue lá no insta Do produtinhos Pra que vocês Sempre fiquem por dentro De tudo que eu posto Amores Vim me despedir de vocês Hoje lembrei De me despedir Antes de dormir Às vezes eu estava Despedindo só no outro dia Coloquei aqui Uma lanterninha Pra fazer uma luz Pra vocês me enxergarem Que eu já estou até no escuro Vim dar boa noite Pra vocês Se inscreve aqui no canal Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Me segue no insta Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau